O Dr. Hargreeves, que é médico do Exército, foi convocado para prestar esclarecimentos sobre o caso do Severino Viana Colou, também militante do Colina, que foi morto nas dependências da Polícia do Exército, também da Vila Militar, no ano de 1969. No caso, foi feito um laudo de perícia de local que aponta para uma hipótese de suicídio que vários especialistas examinaram, concluem que seja um suicídio forjado, como tantos outros. A nossa unidade de perícia da Comissão Nacional da Verdade está analisando mais de 40 casos de suicídios de militantes políticos. E esse é um deles, e muito importante nesse contexto. Nós não temos, no caso, testemunhas diretas, mas vamos ouvir aqui o Dr. Hargreeves, que chefiava ou participava do serviço médico legal do Hospital Central de Exército à época dos acontecimentos. Antes de mais nada, bom dia a todos. Eu sou perito da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Cunha. Estou justamente com um corpo novo de peritos. Somos eu, perito Maury Arede, perito Saúl, Kleber Peralta. Nós estamos fazendo as perícias necessárias para elucidar materialmente os casos aqui da Comissão da Verdade. Queria, antes de mais nada, agradecer ao Dr. Hargreeves pelo seu... O senhor está ouvindo? Está ouvindo bem? Muito bem. Está. Então, antes de mais nada, queria agradecer ao Dr. Hargreeves pelo comparecimento. A gente não pode deixar de agradecer, porque é um ato de coragem. Nós tivemos outras testemunhas que foram chamadas e não vieram. O perito do local, por exemplo, que deveria nos dar algumas elucidações sobre certas circunstâncias, não veio. E esperamos, Dr. Rosa, que ele seja convocado em momento posterior, para que a gente possa esclarecer alguns pontos que são de suma importância para o nosso trabalho pericial no caso da morte do Severino. Dr. Hargreeves. Quem está falando? Quem está falando? Quem está falando? Eu. Ah, é o senhor? Eu ignoro completamente esse caso de Severino. Se a Comissão é de verdade, não sei por quê. Convocar para falar sobre o assunto que eu não... Não, é porque o senhor é signatário do laudo. Hein? O senhor é signatário do laudo de necrópsia do Severino. Eu? Ah, laudo de necrópsia? Nunca fui médico fazer necrópsia? Está aqui, está projetado. Aqui, do curso. Você está completamente equivocado. Não, porque é o nome do senhor aqui que consta. Nomeados doutores, Hargreeves de Figueiredo Rocha, capitão médico e Rubens Pedro Macuco Janine, médico legista. Mas eu nunca trabalhei em medicina legal. Vocês estão completamente equivocados. E a assinatura dele? O senhor não é médico legista, não? Não, nunca fui. Eu sou médico de crianças. Eu trabalhei 50 anos tratando de crianças. De 1957 até 2007. Sim, mas o senhor não teve nenhuma função lá no grupamento no Hospital Central do Exército? Eu trabalhei no Hospital Central do Exército. Sim, e na sessão de necropsia? Em 1965, depois que eu fiz exaó para passar para a manjó, eu fui para o Hospital do Exército, o Hospital Central do Exército. Porque lá até 1970. Antes de ir para Itajubá, quando eu passei para a manjó, fui transferido para uma cidadezinha lá no sul de Minas. Mas não tem nada a ver com isso. Nem sei como é que o meu nome apareceu aí. Não, doutor, é como está... Minha passagem pelo Exército foi pacífica, normal. Tudo que eu ouvi aí parece que eu servia em outro Exército. Eu fui um homem felizardo. Minha vida é limpa, clara. Sou uma pessoa que respeita a pessoa humana. Sempre respeitei. Tratei 50 anos de crianças. Não tem nada que... Sim, doutor, mas é até interessante o fato que o senhor vem trazer aqui hoje. A minha atividade como médico, nem eu admitiria isso. Eu sempre obedecia o meu juramento, os preceitos hipocráticos de aliviar o sofrimento alheio, respeitar a pessoa humana. Não tem nada a ver com isso que se passou no Exército. O meu Exército foi outro, graças a Deus. Então o senhor não fazia necrópsias no hospital? Não, eu nunca vi, nunca trabalhei nisso. Botaram meu nome aí... Justamente, é porque consta o nome do senhor num documento público oficial do Hospital Central do Exército. Isso é errado. Isso é errado. Eu estou lhe dizendo, é minha palavra, isso não é comissão da verdade, eu estou falando da verdade. Não, o que o senhor está trazendo... Não tem nada a esconder, por isso que eu vi. Não, nós acreditamos na sua palavra. É porque o senhor, inclusive, está trazendo um fato que eu entendo até mais grave ainda, porque eu usaram o seu nome indevidamente, como se tivesse examinado esse verino. Totalmente, indevidamente. Então, esse fato, para mim, ele é até mais grave como perito. Esse fato que o senhor está denunciando aqui, ele é mais grave ainda. Porque consta no laudo do Hospital Central do Exército, o nome do senhor, Argrives de Figueiredo Rocha, doutor Argrives de Figueiredo Rocha. O senhor era capitão médico na época? Era capitão. Era capitão em 1969, em maio. E o senhor, nessa época, então, o senhor fazia o quê lá? Quais eram as suas funções no hospital? O senhor era pediatra? Por favor, o que era? Clínico médico. Clínica médica. Da clínica médica. Sim. O senhor não atendia, então, na sessão de necropsia? Não, eu tinha sessão de medicina legal, eu fazia isso, necropsia. Nunca trabalhei nisso. O senhor nunca trabalhou nisso? Eu estou completamente equivocado. Se a comissão é de verdade, pode riscar isso aí, que é mentira. É. E o médico Rubens Pedro Macuco, o senhor tem conhecimento da atuação dele? Hã? Esse médico Rubens Pedro Macuco. Nunca ouvi falar nisso. Nunca conheceu. O senhor nunca conheceu esse médico? Nunca conheci ele. Mas tinha a sessão de fazer necropsia separada, que não tinha nada a ver com as clínicas. Mas, então, a que o senhor atribui o nome do senhor estar aqui nesse laudo de necropsia? Isso aí, para mim, é novidade. Se eu morresse outro, eu não sabia nada disso. O senhor sequer foi comunicado que o seu nome estaria aqui nesse laudo. Não, não assinei nada, nem isso aí, tudo é mentira. Pode rasgar, jogar no lixo, que é mentira. É, realmente, o nome do senhor não está aqui ao final do laudo. Não tem uma assinatura. As assinaturas que foram apostas nesse documento é a do doutor Arildo. O senhor conhece o doutor Arildo da Silva? Conheceu? Não entendo. Capitão médico também, chefe do serviço médico legal. Não conheci ele. E temos também uma assinatura do senhor Benedito José dos Santos, primeiro-tenente, escrivão do SML. O senhor também conheceu essa pessoa? Também não conheço cidadão, nunca conheci. Existe uma rubrica lateral, doutor? O senhor reconhece essa rubrica, alguma dessas rubricas? Nem imagino de quem seja. Minha que não é. O senhor nunca fez um laudo de necrópsia no serviço? O senhor nunca participou, assinou, convalidou, leu? A clínica médica lá e um pouquinho de pediatria. Era pediatra. A gente tinha muito pediatra lá, então, era responsável por enfermarias de clínica médica. Então, é isso que eu fiz no HC. Então, o senhor nega qualquer participação nesse laudo do Severino Viana? Isso é um absurdo. Eu não entendi a minha convocação. Por que eu vou colaborar com a Comissão de Verdade? O meu exército foi totalmente diferente. O meu exército... Eu sou um felizardo. Como é a passagem do exército, os 37 anos, eu não conheço nada que eu ouvi nessa sala aqui. Isso, a minha coisa, tudo estranho. Entende? O senhor, por acaso, tem notícia da participação dos médicos? Era comum que os médicos que clinicavam assinassem ou fizessem parte de exames no IML lá do exército? Não, de jeito nenhum. E o senhor também não tem nenhum conhecimento de análise de pessoas feridas, oriunda de interrogatórios? Não, não tem conhecimento de nada disso. Então, o senhor não tem nem conhecimento que pessoas foram feridas e levadas ao hospital? Nada disso. Minha vida lá foi tranquila, me exercendo a medicina dentro da ética médica. Nada, ninguém nunca me obrigou a fazer nada no exército que fosse contra os meus princípios. E eu sempre honrei a minha profissão. Entende? Eu respeitei sempre a... Doutor, então, o senhor... Aqui o senhor deve a participação aqui do seu nome, apostado nesse laudo... Isso aí é até no caso de eu entrar na justiça. Em alguns outros. Porque botaram o meu nome aí, se não tem nada a ver com isso aí. Sim. E, doutor, o senhor também não tinha conhecimento... Eu não tinha laudo a isso. ...de interrogatórios e torturas que levassem pessoas feridas ao hospital? Nada disso. Nada disso. Nada disso. Do regime militar, o senhor tinha noção que estava acontecendo o regime militar na época e pessoas eram presas? Não tinha noção do que estava acontecendo. No exército foi diferente. Eu servi nos lugares que não tinha nada a ver com o que estava se passando nessa parte que vocês estão comentando aqui. Entende? Eu servi... Eu servi, olha... Eu servi no... Em Guarujá, quando eu me formei na escola de saúde. Lá na ilha, em frente à... A cidade de Santos, em São Paulo. Depois eu vim fazer exaula no Rio, para passar para a major, que era capitão. Eu, em 73, passei a capitão, então me mandaram vir fazer o curso de exaula no Rio, para me habilitar a ser major. Eu já fui, depois de capitão, 10 anos depois, era promovido a major. Eu tinha que fazer esse curso. Depois me transferiram para o HCE. Passei lá no HCE até no 170. Não participei de nada, de nada de referente a tortura, essas coisas que eu vi aqui. Isso, para mim, é coisa estranha. Não é a participação da tortura. O que nós estamos perguntando é a sua participação no exame médico legal, um exame de necropsia. Isso aí o senhor pode anular, que isso aí é mentira. Então, o senhor nunca participou de laudos, nem de exames de necropsia no âmbito do hospital, do exército? Nunca assinei nada disso, nunca participei de comissão de necropsia, de nada. Nada disso. Minha função foi totalmente diferente. Doutora, cerrada aqui a parte... Isso, eu estava estranhando essa convocação. Doutora, eu vou encerrar a parte pericial e passo a palavra para vocês elucidarem. Acho que é só importante esclarecer que o documento que está aqui projetado na tela, onde aparece o nome do médico que foi convocado, é um documento oficial do hospital central do exército. Pois é, mas eu já vi... Se existe alguma... 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 Onde... Onde o senhor... Esse documento é falso, é mentiroso. É o documento... Eu não participei disso. O exército tem... Esse documento é um documento que consta dos vários inquéritos sobre o caso, né? E o senhor... Esse documento não é verdadeiro, é falso. O senhor Hagridis, que foi... Não pode participar de uma comissão de verdade. Que foi convocado, né? O documento não é assinado pelo convocado, mas ele aparece como um dos médicos, como escrivão do serviço, né? E, como o próprio testemunhante reconheceu aqui, a época em que foi produzido esse laudo, esse laudo é de 24 de maio de 1969, como vocês podem ler, né? É um documento oficial do hospital central do exército, que consta dos inquéritos policiais militares. Eu gostaria de passar a palavra aqui para o doutor Ouadi para complementar. Não, doutor Greves, de fato, não consta a sua assinatura aqui no laudo. Nem eu participei disso. O que me faz insistir em procurar os trajes do senhor mais alguma informação é o fato do senhor ter afirmado aqui, né? O senhor confirma que era militar, que estava lotado lá no hospital central do exército... Pois não. ...a época desses fatos. E diz que não sabia de nada, que nunca viu nada, que o seu exército... Naquela época o exército matava, torturava e fazia desaparecer, o senhor não sabia de nada. E mais, há uma rubrica ali que eu acho que deva ser submetida, se for possível, há uma perícia grafotécnica, não sei se será possível, mas consta um sobrenome Figueiredo ali na rubrica, se não me engano. Não, não entendo. Bem parecido com o Figueiredo. Não, não pode ser. O senhor nunca ouviu falar, o senhor nunca ouviu falar, o senhor nunca ouviu falar de nenhuma ocorrência. Eu nunca assinei algo de necrópsia. O HCE era o lugar para onde levavam corpos. Eu estou lhe dizendo... Há até relatos de gente que foi morta no HCE. Eu nunca assinei. O senhor não sabe de nada. Eu nunca assinei. 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 Você ignora a inclusão do seu nome? Eu ignoro esse documento. Eu ignoro esse documento. Não é verdadeiro. É mentiroso. Eu não participei disso. O senhor vai tomar uma providência judicial em relação à inclusão do seu nome? É que me cabe, né? Para botar meu nome num documento que não é verdadeiro. Eu tenho todo o direito de recorrer, né? A justiça, né? Não pode participar de uma comissão de verdade. Ele diz que não conhece. Essas são as fotos do lado. O senhor tem recordação de alguma divulgação do assinamento? Não participei de nada disso. Mas o senhor soube? O direito de recorrer, ele poderia falar naquela época? O ambiente hospitalar é diferente, né? Não tinha nada a ver com esses problemas. Que ocorreram paralelamente, né? A gente está lá, a gente cuida dos doentes, das doenças. Se preocupa com coisas inerentes à medicina, de verdade, né? A ética médica, né? Não tem nada a ver com o que se passou por fora. Entende? Por fora. Não tem nada a ver. E o senhor acha... O que o senhor avalia de um documento que tenha tido o seu nome vinculado? Uma fraude. Eu lhe pergunto a mesma coisa. O senhor acha que o exército praticava fraudes documentadas? Eu nunca assinei nada de necrópsia, não sou médico. Mas é comum... Assinou até aqui. É comum documentos oficiais ter nomes? O senhor acha comum que documentos oficiais tenham nomes assim? Não sei, mas isso aí é mentira. Posso lhe dizer. Com toda a sensibilidade, pela sensibilidade de meus filhos. Isso aí é mentira. O senhor tem que recorrer à justiça, porque usaram o seu nome de forma devida, né? Obrigado, presidente Rosa. Olha, nós vamos encerrar agora... Esse documento não é verdadeiro. É, nós vamos encerrar a sessão. Nós agradecemos aqui a sua presença. Olha, nós agradecemos a sua presença. Nós vamos tomar providências no sentido de esclarecimento desse fato. E esperamos que o senhor também tome, né? Porque, de qualquer forma, seu nome foi envolvido, como o senhor diz, indevidamente. Indevidamente. O senhor está dispensado. O meu exército foi totalmente diferente. Isso era um exército paralelo. Era um exército comum que eu serviço. Olha, o senhor está dispensado e nós temos que encerrar a sessão e vamos retomá-la às 14 horas. E...